Você tem abertura para novas experiências? Sou Jorge Diniz, pastor da Segunda Igreja, e hoje quero conversar com você se nós temos aberturas para experiências novas, diferentes, diferentes, muitas vezes, diferentes daquilo que nós já temos como preconcebidos, como preconceitos, como pressupostos, toda a estrutura que nós recebemos desde quando nascemos, pelos nossos pais, pela família na qual fomos criados, pelo lugar da sociedade que ocupamos, e muitas vezes não nos damos o direito de ir ao encontro de uma outra pessoa diferente da gente, de ouvir alguém diferente da gente, ou ir para um lugar diferente daquele que nós já estamos acostumados. Pois é, isso aconteceu lá no primeiro capítulo do Evangelho de João, quando Jesus encontra Filipe, Filipe vai ao encontro de Natanael, e Natanael é um bom conhecedor das escrituras judaicas, já sabia vários e vários preceitos e características daquele que viria a ser o Messias, e quando Filipe fala para Natanael que ele tinha encontrado o Messias, que ele tinha encontrado Jesus Cristo, que ele tinha percebido em Jesus algo diferente, Natanael disse assim, não, de Nazaré não vem nada bom, de Nazaré não, ali daquela região, Messias não pode ser daquela região, uma região gentílica, não é uma região que os judeus esperavam surgir o Messias. Então, Filipe faz um convite para Natanael, vem e vê, Natanael passa por cima dos seus pressupostos, passa por cima dos seus conceitos pré-estabelecidos, vai ao encontro de Jesus Cristo, e tem o que eu posso chamar com certeza a maior experiência humana na vida de Natanael, e por que não dizer a maior experiência divina, quando ele passa por cima dos seus preconceitos e pressupostos e encontra Deus na pessoa de Jesus. Pense sobre isso, vê se nós temos aberturas para novas experiências, quem sabe essas novas experiências podem fazer com que tenhamos uma experiência com Deus. Um abraço! Tchau, tchau! Tchau, tchau!